2020 já começou em grande estilo, eu já tava com muita saudade, você sabe que eu tirei duas semaninhas aí de férias Férias, é, mas foi umas férias, foi umas férias bacana, foi, 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 foi E eu volto pra internet, eu volto pro Twitter, inclusive me segue nas redes sociais que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu volto e declaram terceira guerra mundial e não, o que que tá acontecendo? Tava um tendel aquele Twitter, tava todo mundo em pânico, menos o brasileiro, né? Porque o brasileiro ele vê a merda e ele pensa, como é que eu posso rir dessa grande merda? Ah, é bom, é bom, é bom Eu até cortei o meu cabelo, se vocês viram, meu cabelo dá mais curtinho Porque caso aconteça, eu já tô, sei lá, acho que o cabelo comprido atrapalha Na verdade, é só uma desculpa pra dizer que eu tô amando se corta o cabelo Mas vamos pro que interessa, quer esse vídeo? Vamos pro que interessa Então feliz 2020 pra você, tô voltando aqui de férias, eu vou puxar a vinheta e a gente vai começar esse vídeo Porque eu tenho que comentar sobre o brasileiro O brasileiro é uma coisa incrível, uma coisa tem que ser estudada A NASA tem que vir estudar, a gente já falou isso várias vezes, a gente fala isso várias vezes, então vamos lá Vamos começar esse vídeo E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? De volta à programação normal aqui do canal Você que é novo aqui no canal, estava pensando Poxa, mas ela posta apenas um vídeo por semana? Não, 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 eu passo três vídeos por semana Mas eu estava me dando algumas férias Sempre com o X final de ano, entendeu? Eu volto pra cá, na internet E vejo que o mundo tá prestes a ter uma terceira guerra mundial Não, não vai ter uma terceira guerra mundial É os caras lá tretando entre eles Pra quem não sabe o que aconteceu é o seguinte Tem um líder lá do Irã, não vamos entrar em opiniões políticas, mas é uma gente sim que não presta muito Então se quiserem se matar tudo lá, que se matem Então nem aí, é gente que não presta É gente meio terrorista Se o presidente tem de tal lugar que é Por que eles não vão no meio de um contra o outro? Mano a mano, acho que é justo o negócio Mano a mano, se quebrar a pau A gente filmasse isso e fica todo mundo feliz Porque esse tipo de gente podia ser expulso Sabe? Podia ó, uuuh, evapora Então assim, não vamos entrar na questão Porque é tudo meio que farinha do mesmo saco É tudo jeito que não presta Então se quiserem, que se matem Mas a questão é que Envolve muita coisa Que eu não vou entrar no caso Porque eu não entendo muito dessas coisas assim Mas envolve muita coisa Daí eles vão querer dar a volta, né? Porque o Trump mandou matar o cara lá Mas deu merda Depois que vem as imagens do velório do cara O meu brioco apertou Porque assim, tem uma legião bastante grande De seguidores, né? Quando eu falo que gente que segue político como ídolo Tem probleminha no saldo E aí, é cheio dessa galera lá, né? Então é óbvio que vai dar uma merda Pra nós não, porque Bolsonaro, ó Fica quietinho, tá? Quando estourou esse negócio da terceira guerra Todo mundo falou Bolsonaro, fica quietinho Cala a boca Não fala nada Não fala nada, ficamos felizes Vamos sobreviver Mas o brasileiro acabou aparecendo nos noticiários de lá É sério, a gente apareceu nos noticiários de lá Porque a gente fez muito meme nesse dia Sobre a morte do cara E a terceira guerra mundial Possível terceira guerra mundial A gente apareceu no noticiário do lugar E aí, o meu brioco voltou a apertar Já se inscreve no canal Deixa o seu like Deixa o sininho ativado Pra saber agora Sempre que tem vídeo novo Que a gente vai voltar Pra programação normal aqui do canal E já confere a minha loja online Que tá aqui Na descrição do vídeo E a gente vai estar cheio de looks novos nesse ano A treta tá muito sinistra Eu peguei um vídeo aqui legendário Mano, eu tô com um certo medo O Irã Internacional TV acompanhou durante esses dias A ampla cobertura da morte do Suleimani nas mídias sociais Especial no Twitter Gente, cara, assim Tá Muitos 7 bilhões de pessoas no mundo Sei lá, quantos países tem no mundo Tem países pra caralho E o brasileiro que aparece no noticiário Por causa dos memes que a gente fez Com a morte do... Sério, não Eu acho que se tiver tipo uma guerra A gente vai sobreviver Pelo humor, assim Pelo humor a gente sobrevive Cara, olha isso, tá Gerando uma avalanche de notícias no Brasil A reação dos usuários brasileiros Ao Irã Sobrenão atacar o Brasil Eu não sei se o cara tá querendo rir Ou o que que tá acontecendo Mas assim, ó Tentei entender o que os brasileiros tweetavam Usando o tradutor do Google Tá Vejamos agora o que os brasileiros tweetaram nesses dias Caros amigos iranianos Estou com você Envio um endereço para resgate Apoiarei qualquer ação que feche a boca do presidente Cara A gente apareceu no jornal iraniano É sério Eu quero dar palmas Palmas pra gente Porque a gente merece Ou a gente merece Aí uma outra pessoa tweetou O Brasil não quer briga Deixa nos obrigada Pessoal desesperado Achando que a gente ia ser atacado Ninguém queria falar O Brasil tava tipo assim Tinha nada a ver Mas daí a gente aparece no jornal Por quê? Porque a gente não se aguenta O meu agrete Apareceu o meme da agrete No jornal iraniano A gente precisa se estudar O que que aconteceu? Quero avisar que o povo brasileiro Não concorda com a opinião do presidente dos Estados Unidos Meu Deus Olá do Brasil Nossa te amamos Meu Deus Eu não ligo para o Bolsonaro Ele é louco Se você quiser eu podemos ser amigo Brasil loves Acho que eles nunca vão atacar nós por pena Assim Por pena E pensar Ah meu Vamos rir um pouco Depois que o mundo estiver acabando O mundo estiver em chamas A gente vai querer dar um pouco de risada Vamos deixar eles vivos Vamos deixar eles vivos Acho que é assim que a gente vai sobreviver E aí tem algumas imagens Cara Olha pra isso galera Mano Olha pra isso velho Isso me assusta Não Isso me assusta Porque tu idolatrar um político Ainda mais um cara violento como esse É muito tenso E a gente sabe que aqui no Brasil rola bastante disso né Idolatrar políticos Tanto de direita quanto de esquerda Idolatrou político Pra mim tu tem cocô no lugar do cérebro Sério Não dá velho Não dá E aí eu gostei desse aqui que falou que saiu o elenco da terceira guerra mundial Assuntos do momento Naruto Lula Trump Felipe Eu adoro que o Felipe Neto tá aparecendo tudo né Aparecendo agora na terceira guerra mundial Bom Quem que vai salvar o Brasil Quem que vai salvar o mundo Cabe é o Felipe Neto E no final Jesus Eu gostei Eu gostei Eu gostei do elenco Eu assistiria essa série Essa aqui Eu morri porque É só gente pra brincar com um negócio desse É É como se o Trump tivesse olhado E falado com a Siri Sabe do iPhone E falado assim Hey Siri Quantos quilômetros eu corri hoje E aí a Siri entendeu errado E falou Ok Mandando míssil para o Irã hoje Não posso ser presidente Porque eu ia errar os comandos Eu ia errar o negócio Quando eu vejo Sabe Eu na terceira guerra mundial Ligando pra minha mãe Pra me buscar Porque o sargento gritou comigo Com certeza é Vai ser eu Ó Eu vou me alistar Entendeu Ó Eu já sei atirar Eu já sei atirar Porque eu fiz um negócio de aerosoft Sabe Vocês viram as fotos no Twitter Me segue no Twitter Lá fui tirar as fotinho Fui atirar Com a arminha Ô meu Acertei todos os alvos Bonitinho Isso é muito videogame É muita vida de videogame Se a guerra vier Eu tô preparada Porque eu já joguei Tudo que é tipo de jogo de tiro E eu vou muito bem Obrigada Se tiver zumbi Também dá pra dar conta do negócio Mas o sargento brigou comigo Eu vou ligar pra minha mãe E eu não vou mais fazer o negócio Eu tô falando sério Não grita comigo Tá Durante um período de tensão Tipo a guerra Trump Terceira guerra mundial Brasil Ah Eu É exatamente Exatamente Inclusive eu preciso jogar Free Fire com vocês Né Eu vou fazer isso Call of Duty Eu joguei muito Call of Duty Muito Essa aqui eu adorei Porque eu amo esse filme Né E aí eles falaram assim Terceira guerra mundial Ah Inimigo joga uma granada Americanos Oxê E os brasileiros Taca a mãe pra ver se quer A gente na terceira guerra Cara não dá Esse aqui eu achei maravilhoso Porque é muito plausível com a situação Eu acho que faz muito sentido Que pode acontecer Sabe Da gente ter acidentalmente Entrar na guerra E aí eu explicando pros meus filhos Como o Brasil Acidentalmente Entrou na terceira guerra Por que começar a fazer piada Ou ira No Twitter Eu contribuí na terceira guerra mundial Jogando uma granada Amor De salto Adorei Papo Vittar Da terceira guerra mundial Eu ia adorar Bandeira tweetou Dúvida Em casa da terceira guerra mundial As feministas irão junto Com Ah não Peraí Peraí Eu vou dar com paciência Tá Em casa da terceira guerra mundial As feministas irão junto Com os homens Ou é luta Por direitos Quais Delas É só Na hora Do som O mais triste É que Foi uma mulher Que tweetou Eu não sei se eu paro Pra explicar O que eu faço Me deu um sono Deu até vontade Que estourasse essa guerra mundial Pra acabar com a raça humana Porque não tem cérebro Pra pensar Ai senhor Será que eu explico Será que eu respondo Será que eu respondo Ai se eu responder Eu vou ficar até amanhã Xingando essa pessoa Mas eu não quero xingar Porque eu não quero Contribuir com a violência Com o pensamento violento Porque a pessoa Pra tweetar isso É porque ela não tá de bem Com a vida A vida dela não tá legal Responder uma coisa Cara você precisa Eu vou responder Cara Você precisa de um abraço É isso aí Vamos continuar Eu fiquei com raiva Fiquei com raiva Meu Deus do céu Que guerra Cara quem que é esse cara Que eu já vi ele milhões de vezes Aqui no Twitter E nas redes sociais E ele só me dá medo Por que que ele é assim mano Olha 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 Uai Dona Titor Por que você tá começando Uma guerra gatinha Uai Guerra não pode não Presidente do ministro Fazendo guerra gatinha Uai Desse jeito eu botei querinho Essa pessoa fez alguma coisa Fazer na cara Fez botox Alguém me explica Quem que é essa pessoa E por que que ele fala assim Ele parece que ele tá com lente Isso aqui não é olho azul natural Ele tá com lente no olho Porque você tá começando Uma guerra gatinha No caso da terceira guerra mundial Nós não precisamos nos preocupar Porque o nosso armamento nuclear É fortíssimo E aí Meu Deus do céu Esse aqui também eu não entendo Eu não entendo Essas pessoas fazem harmonização facial O que que acontece Porque não é o caso É Não tem expressão Alguém Não é Não é legal Não é bonito Não tá bacana É assustador É que nem isso aqui Meu Deus do céu Cara Pelo amor de Deus Eu não quero falar nada Oh Sacanagem Não Não manda a Damares não A Damares é minha bruxa É a minha Elsa Minha princesa Minha princesa da Disney Minha fanfiqueira de plantão Não manda seu sapatão pra lá não Que eu amo essa mulher Essa mulher é minha parceira Cara Minha Elsa Será que ela assistiu Frozen 2? Se ela não assistiu Vou convidar ela pra assistir comigo Eu queria assistir Porque eu não assisti ainda E eu queria assistir com ela Imagina Você tá lá assistindo Aquela adrenalina Tá com a Damares Damares já tá fazendo As teorias com os casais Mas eu quero assistir ela Eu quero assistir Frozen Com o Damares Ah aqui tem a terceira guerra mundial Jogadores de Free Fire E Call of Duty no Brasil na guerra Ai meu Deus Isso aqui sou eu tá Ó Não usou aqui Isso aqui sou eu na guerra Jogador de Call of Duty Meu Deus Mas que burro Como é que Mano Uma quinta Ai meu Deus Que burro 2020 vai ser um ano E muita luz Ai que pesado Cara Eu desisto Eu desisto da gente Eu desisto do brasileiro E eu tô muito assustada Porque assim Vamos combinar Vocês viram a quantidade de pessoas No velório do cara Não é sério Eu acho isso assustador Agora indo pra um lado um pouco Eu acho assustador Como as pessoas Seguem líderes políticos Porque assim Não Mano Segue a Beyoncé Um mutirão pra enaltecer A Lady Gaga Pra enaltecer a Beyoncé Faz qualquer coisa Do tipo Pelo amor De Deus E a galera Tá lá Alucinada pelo político Você é a humanidade E se você concorda Que a gente tem que deixar O planeta Terra Para os animais Você vai se inscrever No canal E vai deixar o seu like Tá Eu estou de volta Eu tava com saudade Já de vocês Vai ter programação normal Essa semana Três vídeos por semana Então me acompanha Nas redes sociais Já vira membro Do canal Se você ainda não é membro Fiz vários vídeos pra membros Aí no final de 2019 Vídeo cantando Ensaiando cover Então se você quer ver Bastidores Erros de gravação E só virar membro Aqui do canal Tá aqui na descrição do vídeo Um beijo Bem grande pra você E eu tava com saudade Então se você também Tava com saudade Você vai deixar like Nesse vídeo Deixar aqui nos comentários E se vier a Terceira Guerra Mundial Bora Você que joga Call of Duty Joga Free Fire Vamos se juntar Ir numa galera Fazer um grupinho Eu quero que a minha roupa Seja rosa Tá E eu só vou pra guerra Se for rosa Rosa é roxa Assim umas cores Assim bem Pra trazer boas energias Pra chegar com umas boas energias Na guerra Eu quero cores Um negócio neon Assim bem Rock in Rio Que foi Rock in Rio Um negocinho Boas energias E agora eu vou embora Ok? Eu vou embora E agora 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 você vai embora E agora eu vou embora